Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me pediram, e aqui está, mais uma videoaula do Movavi Video Editor Suite 2020 para vocês, que é a nova versão do Movavi. Pra você que tem a versão antiga, o Video Editor 14 Plus, 15 Plus, você pode trocar pela nova versão do Video Suite 2020, que é uma versão muito mais completa, com muito mais ferramentas. Se você clicar no link abaixo desse vídeo, na descrição, você vai encontrar o site para compra com segurança e com oferta. Você vai pagar 50% mais barato. Você vai pagar bem mais barato por trocar o programa. Lembrando que você não vai perder a sua versão atual. Você vai ficar com as duas versões no seu computador. Porque se caso você não se adapte com a nova versão Video Suite 2020, você volta a continuar a usar a versão anterior que você já possuía, ok? São 7 dias grátis para você experimentar antes de comprar. Após os 7 dias de gratuidade, você pode comprar o programa com uma oferta especial, com preço muito mais barato, através do meu link. Através do meu link aqui na descrição, já que eu tenho o patrocínio da Movavi. Ok, pessoal? Bom, vocês estão curiosos? Querem saber qual é a aula de hoje? Então vamos lá! Vamos ver qual é a aula de hoje. Mas antes, roda a vinheta! Então vamos para a aula. Aula de número 1 do Video Suite 2020. Muitos de vocês já devem ter visto. Eu ensinei como gravar a tela do computador e tirar foto da tela através do Video Suite 2020. Também mostrei um review completo sobre todas as ferramentas dessa nova versão. Então vamos lá! Vamos começar agora a aula de número 2. Você vai clicar em editar vídeo novo projeto para abrir o programa, ok? Agora a primeira coisa que você vai fazer é clicar em adicionar arquivos. Você vai na galeria do seu computador e você vai escolher um vídeo de sua preferência para trazer para cá, para a sua linha de tempo. Então eu vou escolher um vídeo aqui e vou dar dois cliques nele e vou trazer aqui para a minha linha de tempo, ok? Vou dar dois cliques, automaticamente ele vai para a minha linha de tempo. Aqui está o vídeo. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse em cima do vídeo, vou arrastá-lo para a linha de tempo. Linha de tempo é essa área aqui, ó. Soltei. Automaticamente o vídeo já está lá. Eu não quero esse áudio. Note que tem umas ondas aqui, ó. É um vídeo com música. Eu vou apagar essa música. Eu clico na música, na parte de baixo do vídeo. Clico no comando delete. Pronto! Eu deletei a música. Agora, eu vou melhorar o vídeo. Se caso o seu vídeo estiver opaco, sem qualidade, sem vida, você pode dar dois cliques no vídeo. Vai clicar no botão ferramenta. Ajuste de cor. Aí aqui você vai encontrar os ajustes automático. Então, por exemplo, saturação automática. Você segura com o botão esquerdo do mouse. Arrasta. Ficou vermelho? Significa que está no lugar errado. Arrasta mais um pouquinho. Ficou o sinal de mais? Significa que a posição está correta. Você já pode soltar o botão esquerdo do mouse. Pronto! Automaticamente ele já vai me trazer uma saturação. Se eu não gostar, eu posso clicar nessa flechinha aqui e retornar. Ela vai voltar à posição anterior. A mesma coisa aqui, ó. Ajuste. Auto ajuste. Vai ajustar automático. Cuidado com esses ajustes, pessoal. Pode deixar seu vídeo muito artificial, muito colorido, muito forte. Eu prefiro trabalhar com avançado. Porque o avançado, eu trabalho na medida que eu quero. Eu vou olhando para o vídeo e vejo se está bom. Saturação. Contraste. Se o vídeo estiver muito branco, você pode escurecer através do contraste. Então, aqui você vai mexendo manual. Eu acho bem melhor trabalhar aqui. Olhando para o vídeo, você vai mexendo aqui na saturação dele. Bom, agora o próximo passo é inserir um áudio para esse vídeo. Ou uma música, ou uma narração. Vamos colocar uma música? Então, vamos lá. Você vai clicar nessa pastinha aqui em cima. Clicou nessa pastinha aqui em cima, você vai encontrar os comandos aqui do lado. O som. Som. Aqui você pode colocar efeitos. Batida, buzina, aplausos, bip. Tem várias risadas, ruídos, vaia. São efeitos para você colocar no seu vídeo. Agora, se você quiser colocar música, está aqui as músicas. Músicas do próprio programa, que não contém direitos autorais e nem royalties. Você pode postar no seu canal no YouTube, nas suas redes sociais. Comprou o programa, você pode utilizar essas músicas que eles dispõem aqui para vocês, tá? Se de repente aqui as músicas não atendem as suas necessidades, você pode clicar no meu link aqui embaixo, na descrição do vídeo, no link do Movavi, aqui embaixo. Vai direto para o site, você compra a música com desconto através do meu link devido ao patrocínio, tá? Ou você pode também entrar no site Soundstrip, que também o link segue aqui embaixo na descrição do vídeo. O Soundstrip é um site só de música. Então, lá tem vários estilos. Tem rock, pop, clássica, música instrumental, românticas, internacionais, tá? Tem de tudo lá. Não só instrumental, tem também música vocal. Você paga um pacote anual e usa a música o ano inteiro, livre de direitos autorais, tá? E tem também as músicas do YouTube, que são gratuitas, que vocês já sabem, né? Eu vou clicar no botão importar, adicionar arquivo e vou procurar uma música do meu computador, que é uma música sem direitos autorais. Vou procurar uma música aqui bem tranquila, essa aqui. Pronto, dei dois cliques na música, ela veio para cá. Eu vou arrastá-la, arrastá-la para a linha de tempo. Soltei. Automaticamente ela vem para cá, igual eu fiz com o vídeo. Só que notem que a música ficou maior que o vídeo. Ela ultrapassou o vídeo. Não tem problema. Eu dou um clique na música aqui, eu vou arrastá-la até o final do vídeo aqui, tá? Feito isso, você vai ter a música no tamanho do seu vídeo. Ah, mas Regina vai dar um corte seco, porque a música terminou antes do tempo. Não tem problema. Você dá dois cliques aqui, você vai clicar no comando fade out. Fade out, você vai reduzir gradativamente a sua música, tá? Aí você coloca, dependendo do tamanho da música, você coloca aí oito segundos, nove segundos, depende do tamanho da sua música, tá? Ou dez. Não sei quem vai saber, porque você, quando estiver bem pertinho do final da música, você não precisa colocar muitos segundos não. Mas se estiver muito longo, como foi o caso desse aqui, eu coloquei aqui dez segundos, tá? Agora, um botão interessante que o Movavi tem, que os outros editores de vídeo não tem, pessoal, é isso aqui, ó. Você dá dois cliques no vídeo e você coloca fade out para o vídeo também. Três segundos já é o suficiente para o seu vídeo terminar de uma maneira bem bonita. O que seria uma maneira bonita? Ele termina de uma forma escura, que eu vou mostrar já já para vocês como que ele vai terminar, tá? Agora, aqui, ó, vamos supor que eu quero aumentar o volume dessa música. Eu achei que tá muito baixa, tá muito baixinho, eu quero aumentar. Então, você dá dois cliques aqui no áudio, aqui tem um volume aqui em cima, ó. Você pode colocar 150%, cuidado para não colocar muito alto, para não estrondar os ouvidos aí das pessoas, tá? Então, aqui você pode colocar. E você pode colocar também uma narração, que eu vou mostrar agora como fazer a narração. Vamos ver só esse finalzinho escurinho, conforme eu prometi, para ver como que ficou? Então, vamos lá. Vamos ouvir. Olha que legal. Ele terminou de uma forma escura, gradual, né? Porque eu dei dois cliques no vídeo e coloquei fade out três segundos. Então, isso, pelo que eu vejo nos outros editores, só o Movave tem isso aí. Então, muito bacana. Mais um motivo para você comprar o Movave através do link aqui embaixo. Bom, agora vamos para a narração. Para você narrar esse vídeo, a primeira coisa que você vai fazer, essa música do vídeo aqui, que você colocou, vai atrapalhar. Então, você coloca aqui no mudo, para não atrapalhar a sua gravação. É temporário, você aperta e desaperta a hora que você quiser, tá? Você vai clicar lá em cima na pastinha novamente, tá? A pastinha está aqui, ó. Se você clicar no botão Importar, vai abrir aqui o comando Gravar Áudio. Está vendo o microfone aqui? Você vai clicar nesse microfone. Vai escolher o microfone de sua escolha e do seu computador. Vai apertar essa caixinha, vai deixar marcado essa caixa, reproduzir vídeo durante a gravação. Porque quando você clicar em iniciar a gravação, o vídeo vai estar rolando para você narrar. Vai ficar muito mais fácil para você fazer isso. Então, vamos fazer a narração aqui, para que vocês possam ter uma ideia. Vou clicar em iniciar a gravação e vai contar uma contagem de 3 segundos. Olha só, pessoal. Esse cruzeiro, eu estou com drone aqui, estou filmando com drone, o passeio de cruzeiro. Custa em média, para fazer um passeio de cruzeiro nesse lugar, gente, está em média aí em torno de 200 dólares, tá? Aí você faz a travessia para uma outra praia, que tem lá do outro lado. Estou narrando de brincadeira aqui, tá, pessoal? Vamos ver como é que ficou minha narração, minha voz? Então, vamos lá. Vou parar a gravação aqui, tá? Pronto. Deu stop na gravação. Está aqui meu áudio na minha linha de tempo. Eu posso narrar até o final, tá? Eu só narrei um pedacinho para que vocês possam ter uma ideia. Agora, o que eu vou fazer? Está vendo que tem as ondas aqui do meu áudio. Se eu achar que está muito baixo, eu dou dois cliques e aumento o volume aqui também do meu áudio aqui em cima. Coloco um volume maior, tá? Ou se eu achar que está muito baixo, eu diminuo. Também posso diminuir o decibéis. Decibéis. Eu vou ensinar o que é decibéis já, já. Vou deixar aí no 100%. Bom, narrei. Agora eu vou desapertar aqui para que o som possa rolar aí, tá? Então, vamos fazer um negócio. Eu vou reduzir aqui, ó. O tamanho do meu áudio. O que é que eu quero fazer agora? Eu quero pegar essa música aqui de fundo. Eu não quero deixar em 150%. Senão vai ficar muito alto, a minha voz nem vai sair. Eu vou deixar aqui a 50%, tá, pessoal? Eu vou deixar 50%. Vou pegar essa linha aqui, que é o decibéis da música. Vou reduzir também para 50%. Pronto. E aqui o meu áudio está a 120. É capaz o meu áudio ficar muito alto. Deixa eu deixar no 100%, tá? Pronto. Agora, eu coloquei o fade out aqui, 3 segundos, para ficar escuro o vídeo. A minha narração, eu quero deixar aqui também, 3 segundos. E quero deixar o fade out da música. Como eu diminuí, agora não está tão longo, eu vou deixar aí 6 segundos. Então, vamos ver como é que ficou esse final, tá? Pede aí em torno de 200 dólares. Ó, a música está muito alta ainda, porque essa música, ela é alta, né? Então, você pode diminuir ainda mais o decibéis da música, clicando na linha, ou diminuindo lá em cima o volume. Eu coloquei agora para 40, tá, pessoal? Coloquei para 40. Vamos ver como é que vai ficar em 40, tá? Ó, aqui eu posso deixar aí uns 37. Vamos ver. Fimando com o drone, o passeio de cruzeiro, custa em média, tá vendo? Então, aqui é só você controlar aqui, ó. Minha voz está muito baixa, é minha voz que está baixa. Aí você vai mexendo. De cruzeiro, custa em média para fazer um passeio de cruzeiro nesse lugar, gente? Está em média aí em torno de 200 dólares, tá? Aí você faz através... Viu só que legal? Então, agora eu vou deletar essa música aqui e vamos trabalhar a minha gravação, a minha narração. Eu quero modificar a minha voz. Eu não gostei da minha voz. Eu quero um efeito, uma coisa engraçada. De repente, eu quero fazer um desenho animado, alguma coisa. Então, eu vou clicar aqui no comando ferramenta, pessoal. Aqui, ó, edição de áudio. Aqui tem efeitos de áudio. Aqui, você pode escolher. Vamos supor que eu quero falar como se eu estivesse numa rádio. Vamos lá, como se eu estivesse numa rádio. Eu estou com drone aqui, estou filmando com drone o passeio de cruzeiro. Ó, aqui você tem vários efeitos para você utilizar. Tem também de telefone, olha só. Custa, em média, para fazer o passeio de cruzeiro nesse lugar, gente, está em média aí em torno de 200 dólares, tá? Aí você faz a travessia. Viu só que legal? Agora você pode mudar também o tom de voz. Viu só que engraçadinha? É legal para fazer criação de desenho animado, né? Aqui, ó, muito alto. Vamos ver. Custa, em média, para fazer o passeio de cruzeiro nesse lugar, gente, está em média aí em torno de 200 dólares. Viu só? Você vai mudando a sua voz aqui, a médio, robô, também tem dólares, tá? Aí você faz a travessia para uma outra praia que tem lá do outro lado. Aí aqui eu vou colocar do robô, ó. Estou narrando de brincadeira aqui, tá, pessoal? Vamos ver como é que ficou a minha narração. E aqui tem eco. Minha voz, vamos lá. Vou parar agora. Seio de cruzeiro. Custa, em média, para fazer o passeio de cruzeiro. Então aqui tem vários estilos de vozes que você pode escolher para fazer o seu trabalho. Agora eu quero inserir um texto para este meu vídeo. De repente tem uma marca d'água aqui, ó, que é do meu outro canal. Quem quiser se inscrever, estão convidados. É um canal de vlog e viagens. Então eu vou apagar. Não vou conseguir apagar essa marca d'água. Eu vou colocar outra por cima, tá? Então eu posso clicar aqui em texto, tá? Aqui tem diversos títulos para que eu possa utilizar. Tem de tudo aqui, gente. Olha só. Esse programa é muito legal. Então, eu posso colocar um outro texto aqui em cima. Desde que cubra esse. Se for um texto transparente, não vai cobrir. Esse aqui, por exemplo, não vai cobrir. Se eu arrastar esse texto para cá, para a linha de tempo. Opa, ele foi para o lugar errado. É para cima. Pronto. Olha só. Vou clicar em cima dele. Está vendo? O fundo lá está aparecendo. Porque ele é um texto transparente. Vamos deletar. Vamos escolher outro. Então eu quero um outro. Opa. Título. Aqui, ó. Título. Eu vou escolher o mesmo. Ó, esse meu aqui, ó. Esse meu canal, ó. Vou arrastar para a linha de tempo, segurando com o botão esquerdo do mouse. Automaticamente ele ficou lá. Você arrasta até o final do vídeo. Tá? Dá dois cliques e você ajusta. Ó, você ajusta. Você pode aumentar aqui se você quiser. Ó, você pode aumentar. Aí você aumenta aqui a letrinha também, ó. Ó, tá? Então você que vai mexer nisso aqui, ó. Olha que legal. Não dá nem para perceber, ó. Então você acabou cobrindo a outra marca d'água que estava. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar o vídeo. Vou clicar no comando exportar. Não exporta direto para o YouTube não, tá, pessoal? Eu costumo fazer isso. É muito melhor. Depois eu vou explicar por que em outras aulas, tá? Aqui você vai colocar MP4. Você vai colocar qualidade alta. Aqui você vai clicar procurar qual pasta você quer salvar. Eu gosto de salvar na área de trabalho. Fica mais fácil para localizar o vídeo. Aqui, clicando em avançado, eu deixo desse jeito aqui, ó. H.264. 1920x1080p. Que é um Full HD. Uma qualidade muito boa. Mas aqui também tem 4K, tá, pessoal? Mas se você deixar em 4K vai pesar seu vídeo. Meu vídeo não é em 4K. Então não tem necessidade de eu colocar em 4K. Eu vou colocar no tipo da gravação. Eu gravei 1920x1080p, então eu vou deixar na mesma, tá? Bom, aqui eu deixo os quadros 29.97 VBR. E deixo estéreo, o canal estéreo. E aqui a taxa de amostragem, 44 e 100. É assim que eu gravo meus vídeos, tá, pessoal? E dou um OK aqui. Pronto. Já ficou salvo lá. E vou dar um nome para esse projeto. Pronto. Aula. Switch. Pronto. Vou clicar no botão iniciar. Ele vai gravar, ele vai renderizar e vai exportar para o meu computador, para o meu PC. Aí vai levar um tempinho aí para fazer isso. Olha como que esse programa é rápido, pessoal. Muito mais rápido do que vários editores de vídeo por aí. É claro que o vídeo aqui está bem pequeno, bem curtinho. Mas eu já mostrei em outras aulas aí no canal, vídeos de 1 hora e 20 minutos, quanto tempo levou para exportar o vídeo. 1 hora e 20 levou 30 minutos. Mostrei aí para vocês em um vídeo recente, tá? Bom, olha só. Pronto. Pronto. Já está exportado, já está lá no meu computador. Inscreva no canal para aprender mais, porque vai ter muitas aulas para você. Inscreva e aperta o sino, como eu falei. Compre o programa através de um link aqui na descrição para comprar mais barato e com segurança. Tá bom, gente? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, vai ajudar muito o canal para trazer mais vídeos para você. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.